O primeiro ato do seu governo revela-nos que não conhecia peias de espécie alguma a terrível energia de Mehmed. Para se libertar de um possível rival do mesmo sangue, manda afogar no banho o irmão, ainda da menoridade, e a seguir, nova prova da sua pérfida prudência e ferocidade, junta na morte o assassinado e o assassino pago por ele. Bizâncio confranja-se de terror. Legenda por Sônia Ruberti